Léo Soltano foi a Rita Marajú na Bahia para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Léo Soltano foi a Rita Marajú. 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 Se não achou aí não, eu quero abrir vocês, eu quero abrir vocês aí não E no reflexo tá louco, ó, ó, ó Roda a mão direita e cara aí Sem culpa na porta Toma o mundo, chapá Chega o mundo, chapá E aí E aí E aí Foi quem, Camarajou? Foi o melhor Faz o L, faz o L Viva o seu, filhos, viva o seu Eu conto no talento Quanto sem sentimento É Botada pra Boto no talento Quanto sem sentimento É Mais uma vez Vai, 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 vai Eu conto no talento Tô sem sentimento É Paca, paca, paca Boca tá valendo Eu conto no talento Sentimento É Paca, paca, paca Boca tá valendo E aí E aí E aí E aí E não há a falar de mim, que não vai mais votar no grande vida, só vai me levar, mas tem o céu no fim, E não há a falar de mim, que não vai mais votar no grande vida, só vai me levar, mas tem o céu no fim, e não vai mais votar no grande vida, só vai me levar, mas tem o céu no fim,